Ainda bem, Marisa Monte. Vamos lá. Não estava nada ruim, quem estava eu não estava afim, até desacreditei em mim. O meu coração estava acostumado com uma solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você pediu pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar, sim. O meu coração já estava aposentado, sem ilusão, tinha sido maltratado e tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz tão feliz, você que me faz cantar, sim. O meu coração já estava acostumado. Com uma solidão Quem diria que é o meu lado Você iria ficar Você pediu pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Sim O meu coração Já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 na我覺得 Ficou bom!